Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com um update do Oxygen Not Included, um update meio conturbado, né? Eu vou ir direto ao assunto, eu não vou ficar enrolando, não vou entrar no mérito de se é certo, de se é errado, nada disso, só vou explicar pra vocês o que a Clay aprontou e que confundiu muita gente com relação a esse último update do jogo, beleza? Então vamos lá, se você for aqui na página do forums.clayentertainment.com, esse link aqui que vocês estão vendo aqui em cima, você vai cair nessa página aqui que mostra todos os updates de todos os jogos da Clay, tá? Os mais que tiveram mais updates aí foi o Don't Starve Together com 473 updates e o Oxygen Not Included com 375 updates, né? Logo na sequência o Griffith Lens, mas não vem ao caso, tá? Então o que acontece? Vocês percebam que tá separado aqui o Oxygen Not Included e o Oxygen Not Included Spaced Out, que ainda tá em Early Access, beleza? Quando você clica no Oxygen Not Included aqui no jogo base, ele vai jogar pra você nessa tela aqui, ó, que é a tela dos updates. Desde o início, você pode ver todos os updates que teve no jogo, tá? No jogo base base aqui nessa tela aqui. Então o que acontece? Você vê aqui que teve um update dia 16 do 7 agora, né? Hoje é dia, que eu tô gravando isso aqui, hoje é dia 19, tá? 16 do 7, mas no update mesmo foi esse aqui, foi no dia 15. Esse update aqui, ele basicamente ele pegou todas as mecânicas que foram implementadas na Spaced Out e jogou no jogo base, colocou no jogo base. Por que que eles fizeram isso? Porque se eles não fizessem isso, o camarada que tinha o jogo base, ele não ia conseguir jogar DLC depois, entendeu? Então eles foram meio que obrigados a fazer isso. É certo ou errado? Não importa, o que importa é que foi feito, entendeu? Então vocês veem aqui que é Oxygen Not Included mais Spaced Out, só que é uma atualização do jogo base. E é uma atualização grande, por quê? Deixa eu até clicar aqui pra... aqui, ó. E é uma atualização grande, por quê? Porque tudo que foi feito desde novembro, né? Aqui, ó. Tudo que foi feito desde novembro no jogo, foi implementado de uma vez agora no jogo base, tá? Eles dão algumas explicações aqui, tem aqui uma notinha aqui da Spaced Out aqui no fim, mas só que quando você abre aqui o conteúdo total da... 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 dos patch notes, quando você vai descendo lá embaixo, lá... lá embaixo, tem aqui, ó, tem a atualização da Spaced Out, que foram coisas importantes que foram feitas no jogo, mas não entraram aqui, ó, nos patch notes do jogo do... do... do Spaced Out. E isso confundiu muita gente, tá? Isso confundiu muita gente. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que que tá nesse patch note aqui, tá? E... pra elucidar aí as coisas que eu falei durante a última live e o pessoal não tava entendendo. Teve update? Não teve? O que aconteceu? Tá? Foi isso aqui que aconteceu, tá? Eles não colocaram este update aqui, ó, daqui pra baixo, eles não colocaram aqui, ó. Então, se eu não me engano, nem teve Beta Branch, então você não teve nem a opção de testar isso aqui, porque tecnicamente foi feito no jogo base, entendeu? Mas mudou bastante coisa aqui no jogo, na... na Spaced Out. Beleza? Então, eu vou pro jogo e vou começar a mostrar pra vocês o que foi alterado. Bom, começando pelo... pela nova geração de mapa, né? Quando você inicia um novo jogo aqui agora, você tem a opção no modo clássico de começar no asteroide de floresta, tá? O asteroide de floresta agora tá disponível no modo clássico também. Bom, foram adicionados mais cinco artefatos no jogo, tá? E agora os os artefatos, eles vêm incrustados de neutrônio, tá? Tá vendo ela carregando? Olha o tamanho do artefato que ela tá carregando ali. Eles vêm incrustados de neutrônio. Pra você tirar esse incrustamento do neutrônio, você precisa dessa nova estrutura aqui, que ela encontra-se... deixa eu ativar o debug aqui, que ela encontra-se aqui na parte de estações. É a estação de análise de artefatos, tá? Ela gasta 480 watts aí pra... pra trabalhar, tá? Pode ser construída praticamente qualquer material e ela precisa pra ser operada de um duplicante que tenha pelo menos o design estético, tá? Nível 2. Olha aí, o Renato da vida aí agora tem alguma utilidade no jogo, né? Então eles vão fazer a análise desse objeto, vão limpar esse neutrônio que tá incrustado nos objetos e assim o artefato vai ficar disponível, tá? Com isso também eles colocaram mais cinco artefatos. Eu não sei quais são os artefatos novos que eles colocaram, não tive paciência de procurar, mas agora tem essa mecânica nova no jogo, beleza? Também foram adicionados uma série de novas... é... novas texturas, né? Pros monumentos, tá? Tem umas texturas... tá ficando bem legal isso aqui, essa parte aqui eu gostei, tá? Então você pode escolher já várias coisas já pra colocar o seu monumento, ó, tá vendo? Já tem a Lagalarta, ó, já tem a Lesma Plug, tem a Abeta, ó, na cabeça aqui, tem o... o Besouro, na cabeça aqui, no corpo aqui, ó, tem as criaturas novas já também disponíveis, ó, tem um drequinho plástico aqui, ó, Mucura, esse foguetão aqui, ficou bem legal esse foguete aqui também, gostei bastante, e no pé, tem todas essas estruturas aqui no pé, ó, o robôzinho limpa-limpa, em três... três tipos diferentes, né? O foguete a rádio-raio, o... a cápsula pequena, né? O foguete pequeno a petróleo, o foguete a... dióxido de carbono, ele tá montado em cima do foguete, né? Dióxido de carbono, e... o foguete a... açúcar, e... aqui o... o nariz, né? Do... do... do foguete. Gente, gostei bastante dessa parte aqui, bem interessante, foi bem bacana isso aqui. Vamos lá, novo asteroide, asteroide regolito, agora disponível no jogo, tá? Ele vem com fumarola de vapor, beleza? E ele é o lar das topeiras, as topeiras voltaram pro jogo, olha aí que bacana, esse é o asteroide regolito, ele é bem esticado pros lados, né? Ele vem cheio de... de planta do frio, né? E muito regolito, fora as topeiras, né? Cadê as topeiras, fala nisso? Ok, ah, as topeiras aqui, ó, junto com a... eita, o jogo carregando. Aí. As topeirinhas voltaram pro jogo, tá? Eu tô percebendo que eles tão meio que empurrando tudo de uma vez no jogo, tá? Eu tô... tô com essa impressão que eles tão empurrando tudo de uma vez no jogo de novo, Acredito eu que a DLC já tá pra sair da... é... do Early Access e já tá pra ser lançada, tá? Por isso que eles tão colocando tudo no jogo de volta. Inclusive, eu acho que esse é o principal motivo do recarregador, tá vendo aqui, ó? O recarregador do vacilador neural voltou pro jogo também. É... você tem a chance de conseguir um recarregador quando você faz uma limpeza de neutrônio de... de algum artefato, tá? Então, agora você consegue recarregar de novo o seu vacilador neural dessa forma, beleza? Vamos lá. De agora em diante, é spoiler puro, hein? Se você não quer tomar spoiler, aconselho já parar o vídeo por aqui. As atualizações, é... que eu não posso mostrar spoiler, já mostrei até esse ponto. Daqui pra frente vai ser spoiler puro. Por que spoiler? Porque são duas maneiras novas de você terminar o jogo, entre aspas, tá? Nova não. Uma delas já é antiga, que é o quê? Que é a grande escapada, tá? A grande escapada, ela consiste em estabelecer várias colônias. No caso aqui, a gente já começa com uma. O que é estabelecer uma colônia pro jogo? Estabelecer uma colônia é isso aqui, ó. É você ter uma impressora e ativar a impressora, tá? A mini impressora, a mini duplicadora, tá? Colocou ela num asteroide novo, ativou ela, automaticamente você estabeleceu uma nova colônia. Tá? Não precisa construir mais nada além disso. Beleza? Abrir a brecha temporal e passar pela brecha temporal. Aí começam os spoilers. O que acontece? Quando você vai no mapa estelar agora, deixa eu liberar aqui, você tem a brecha, a fenda temporal, né? Ela tá aqui, ó. Brecha temporal. Tá? Se eu fechar aqui, ó. A brecha temporal está fechada. Marcelo, como é que abre isso aí? É exatamente aí que tá o spoiler. No asteroide gelado, nesse caso aqui, o nome desse aqui é Friaco. Quando você chega nele, eu já coloquei a colônia aqui pra ativar. Você tem essa estrutura aqui, ó. Tá? Que é o rompedor temporal. Linha de visão obstruída. Tá marcando ali pra gente ali, ó. Que não tem linha de visão. Então, eu vou dar uma linha de visão pra ele. Vou tirar tudo da frente? Vamos ver. Aê, abriu. Tirar tudo da frente logo pra resolver. Então, ele tá com o carregamento aqui dele aqui em 0%. Tá? Como é que você vai fazer pra recarregar esse rompedor temporal? Claro, radiação. Né? Aqui no debug, você consegue utilizar aqui a ferramenta do emissor de radiação. Beleza. Com isso, eu comecei a carregar. Deixa eu só virar ele pra cá, porque... Aí. Ó a carga dele subindo. 0.2, 0.3. Quando ele chegar em 100%, eu estou no debug, tá? Eu estou no debug. Quando ele chegar em 100%, você vai poder clicar no fogo aqui, ó. Tá vendo? Você vai poder clicar no fogo. Ele só vai mostrar que eu acho que ele vai carregar mil aqui. Peraí que eu não cliquei nele. Aqui, ó. Eu acho que ele só vai mostrar mil. E ele tá decaindo ali ainda por cima, né? Ó, tá vendo? Ele só vai mostrar mil aqui, ó. Mas o carregamento dele continua subindo. Tá vendo? Quando ele chegar em 100%, você vai poder fazer isso aqui, ó. Fogo. Tá? Isso aqui vai abrir a brecha temporal. Tá? Você precisa disso aqui pra abrir a brecha temporal. Se eu for lá no mapa estelar agora, a brecha temporal está aqui. E tudo que você precisa é vir até aqui com o foguete, tá? E entrar na brecha temporal com o seu foguete. E você vai ter aquele mesmo final do jogo base, tá? Da grande escapada. Tá? Então, agora a grande escapada também tá disponível da DLC. Tem uma coisa que tá acontecendo no asteroide de gelo que eu reparei, tá? Que voltou a chuva de meteoro só aqui. Essa é a impressão que eu tive. Mas só quando você ativa o rompedor temporal. Eu tive essa impressão. Pode ser que eu esteja errado. Tá? Mas eu tive a impressão que é só quando ativa o rompedor temporal aqui. Beleza? Então, esse é o primeiro spoiler. Essa é a primeira maneira de você ter um dos finais do jogo na DLC. Vamos pra próxima. E vamos lá pra finalizar aqui com a chave banhada a ouro, né? Não posso nem dizer que é pra finalizar com chave de ouro. Pra finalizar com a chave banhada a ouro aí. Enfim, o final que a gente não pediu, né? Que é o final da DLC. Ficou um... Fizeram um curta bem curto mesmo. Né? Aparentemente, sérias restrições orçamentais aí no desenvolvimento do Oxygen Not Included. Mas é o que tem pra hoje. Beleza? O que que é essa conquista? É a conquista do Arqueologia Cósmica. Tá? Pra você fazer essa conquista, vai ser muito difícil. Tá? Vai ser muito difícil. No debug, pra vocês terem ideia. No debug, eu no debug, eu demorei horas pra conseguir fazer. Porque é um saco pegar os 10 artefatos terrestres, tá? Você precisa analisar 10 artefatos terrestres e você precisa analisar 10 artefatos espaciais. Os 10 artefatos espaciais é muito simples. É muito simples por quê? Porque qualquer um desses pós aqui no mapa, você vai conseguir pegar um artefato espacial. Tá? Mesmo que repita, tá? Você vai conseguir pegar outro em outro lugar. Porém, e aí vem um porém gigantesco, os artefatos terrestres, eu não sei se era porque eu estava no debug, aparentemente não, porque depois eu fiz sem o debug e repeti o item, tá? Aparentemente você tem uma chance de que repita um artefato terrestre pra você. Tá? Então, eu não sei se eles vão corrigir isso depois, mas você não pode analisar artefatos que são repetidos, tá? Se o artefato for repetido, não vai contar pra conquista. E isso, cara, gera um desconforto inacreditável. Porque, tipo, eu tive que tentar com o debug ligado, eu demorei horas pra conseguir fazer e ver esse trailerzinho animado, né, do final. Inclusive, eu até postei separado, né, pra vocês já verem, mas eu vou mostrar aqui de novo aqui nesse vídeo. Mas, de qualquer maneira, qual que é o macete aqui por trás desses artefatos terrestres? É bem simples, tá? No primeiro asteroide, no asteroide que você começa aqui, você vai encontrar um artefato, tá? No asteroide 2, né, que é o asteroide que você consegue teleportar, recurso não tem, não tem artefato, beleza? No asteroide radioativo, você encontra um artefato dentro do satélite amassado, dentro do... aperta F aí pro Ariel, coitado, pagou o preço. Você encontra dentro do satélite amassado uma relíquia, né, um artefato, beleza? E eu vou fazer a contagem pra vocês aqui pelo lado de fora, tá? No asteroide gelado tem mais um, beleza? No asteroide de água tem mais dois, no asteroide quente tem mais um, no asteroide do boi gasoso tem mais um, no asteroide do experimento 52B tem mais dois em volta do experimento 52B, e no asteroide de regolito, no asteroide novo, não tem, tá? Então essa é a lista aí pra você conseguir os seus dez artefatos, tá? Um no asteroide principal, um dentro do satélite amassado, um no satélite gelado, um no satélite, ó, um no asteroide gelado, um no asteroide quente, dois no asteroide de água, um no asteroide do boi gasoso, dois no 52B, beleza? Essa é a lista pra você conseguir todos os asteroides, conseguir analisar todos os asteroides terrestres. Se não repetir, você vai conseguir, tá? Quando é que você tem certeza que deu ruim? Quando vem a xícara, tá? Se vier a xícara, é porque deu ruim. A xícara, ela tende a repetir, tá? Então se vier a xícara, é porque deu ruim. Por que que eu tô falando isso? Porque se eu colocar aqui nas ferramentas de debug, abrir aqui o jogo base, for nos pós, desculpa, na expansão, for nos pós da expansão e pegar aqui, é... Deixa eu ver aqui... Aqui, Gravitas, Display Rooms, aqui, tá vendo? Tem duas relíquias aqui, as duas são a xícara. Tá vendo? Vou remover aqui, ó. As duas são a xícara de escritório. Se veio no seu, deu ruim. Eu acredito que é só no debug que isso acontece. Se você estiver numa gameplay normal, não acontece. Ah, Marcelo, então como é que você fez pra isso? O que que eu fiz? Eu iniciei o jogo, e eu não usei o debug pra revelar o mapa. Eu não revelei o mapa com o debug. Beleza? Eu coloquei um duplicante dentro do mapa com o debug. Segurando o Ctrl e apertando F2. Dessa maneira, o duplicante que revela o mapa. Se o duplicante revelar o mapa, é gerado normalmente as relíquias, tá? Se você revelar o mapa com o debug, provavelmente vai vir xícara, tá? Que nem aqui no caso, aqui, vem as xícaras. Tá, Marcelo, mas e aí? Como é que faz o final? Bom, depois que você consegue fazer os 10 terrestres, como eu falei, os 10 espaciais são fáceis. Eu consegui salvar aqui os espaços que faltavam. Deixa eu só ver aqui onde eu coloquei. Eu coloquei aqui no jogo base, aqui, ó. Os últimos que faltam, acho que são esses aqui, ó. Acho que são esses aqui. Vamos acelerar o jogo. E aí, você conclui a diretriz de arqueologia cósmica, tá? Com isso, você tem o final da DLC, né? O final entre aspas, né? Porque você pode continuar jogando depois o jogo. Mas, vamos continuar aqui e vamos ver o trailerzinho que acontece. Ele faz aí uma breve apresentação das suas... Como é que é o nome? Das suas estruturas de análise aqui, né? Ele mostra onde elas estão. Provavelmente, ele mostra só três das mais importantes. Olha, ele tá até pesquisando a outra ali. E aí, vai pro trailer animado, que é aquele que eu mostrei pra vocês. Ela limpando o neutrônio, pegou o bule, colocou ali em cima. Aí, ela vai lá. Tica, que já encontrou todos. E acabou a DLC. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Espero que tenha elucidado aí, pra quem não entendeu por que que teve update, mas, ao mesmo tempo, não foi comentado, não saiu no patch note. Saiu no patch, mas saiu no patch errado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou!